Entre nós existe amor que agora se perdeu Você me mudou, fez o sonho esquecer Te pedia gritos, volta aqui amor Vamos conversar Talvez pense que sou o que é verdade Mas tenho que aceitar que você foi igual E me deixou aqui quando meu coração queria te amar Nunca me senti tão só depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher, você estaria aqui Me amando até o final Agora eu consigo entender Se não me toca, por que não me quer? Agora eu consigo entender Eu e você, você me ama Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu e você, você me ama Eu e você, você me ama Eu e você, você me ama